E aí, Miguel, o que você acha dessa situação aí de uma cobra na sua casa? Pois é, é bem inesperado, né? Ficou com medo? Mais ou menos, porque eu não arrisco o negócio de cobra, ainda mais o meu tio que ele foi picado esse ano, quase perdeu a pé. Eu não arrisco de jeito nenhum. O jeito foi ligar pro bombeiro. É o jeito. O que a gente está indo agora é uma serpeite, uma cobra, só que a solicitante não subinformar qual é a cobra, ela não conhece, né, a cobra. Nós estamos indo lá pra ver qual é a cobra e fazer a captura dela mesmo e levar ao habitat natural. Porque segundo a solicitante, ela aparenta estar saudável. O solicitante, na hora que entrou a ocorrência, não soube dizer qual era a cobra. Ela era escura, eu não vi ela direito, porque quando eu acendi a luz, ela estava se mexendo e ela... Não era muito grande, não. Eu também não sei se ela é venenosa, se ela não é. Acho que pelo menos... Acho que não é assim. Vimos que se tratava de um filhote de caninana, né? Trata-se de um animal bem ágil, então nós tivemos um pouco de dificuldade de capturá-lo, mas conseguimos capturar com a técnica adequada e com os EPIs adequados, sem alteração nenhuma. E como o animal estava sadio, nós levamos ao habitat natural. A caninana, essa cobra que nós fomos pegar, ela não é uma cobra venenosa, mas ela é uma cobra muito ágil, então ela pode vir a morder, né? Então nós pedimos que ligue para o corpo de bombeiros, porque nós temos a técnica adequada para pegar ela, mesmo não tendo veneno, ela causa algum risco para a pessoa que vier a ser mordida por ela, pois ela come alguns animais que, de repente, possam ter algum tipo de bactéria e vir infeccionar a mão ou aonde ela morder na vítima. Então, chama a gente, nós temos o EPI adequado, nós temos a técnica adequada, nós vamos capturar o animal e levá-lo ao habitat natural.